Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre primeiras impressões e hoje vamos falar sobre alguns produtos novos que eu andei a comprar, não fiz haul porque foi única e exclusivamente isto que eu vou mostrar aqui no vídeo e achei que, como vos perguntei no vídeo passado se vocês queriam ver primeiras impressões e vocês disseram que sim, achei que era escusado sequer fazer um haul para meia dúzia de produtos e passar já para este vídeo que foi pedido e hoje vamos experimentar pela primeira vez todos estes produtos novos que eu comprei deste Colourpop, MAC e The Ordinary e portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar Ora então, vamos começar pelo primeiro produto novo e o primeiro produto novo que eu tenho para utilizar é uma base nova da marca The Ordinary que é esta aqui, eu encomendei do site Look Fantastic e eles tinham duas, não estou em erro, que era a Serum Foundation e a Full Coverage Foundation eu encomendei a Full Coverage Foundation porque estava mais curiosa com esta esta é a The Ordinary Full Coverage Coverage Foundation High Coverage Foundation Formula eu encomendei o tom 1.2 Light Neutral que pela descrição pareceu-me assim o mais próximo ou o mais parecido, sendo que obviamente comprando bases online a coisa torna-se sempre um bocado complicada mas pronto, vamos tentar que isto resulte, a base vem assim, é 30ml, parece-me mesmo muito pequenina mas é os 30ml normais de uma base, a embalagem acho que é de plástico, já, plástico porque isto dobra e é tipo transparente, fosca com um pump, parece-me muito bem é um bocadinho de nada mais escuro que eu, mas honestamente não está muito mal sabem o que mais? Tem um problema grave que eu já estou a notar conforme a estou a espalhar eu já estou a notar que ela oxida bastante, ou seja se eu já encomendei um tom um bocadinho mais escuro, ela vai ficar ainda mais escura porque eu já estou a ver, em zonas em que eu estou a espalhar está mais claro nas outras zonas em que eu não estou a mexer já está a ficar mais escuro portanto, cuidado se calhar, se comprarem esta base, escolham um tom um bocadinho mais claro quer dizer, se conseguirem também não conseguia escolher um tom mais claro porque nem sequer sabia qual era o meu tom mas pronto, se souberem qual é o vosso tom sem dúvida escolher um tom mais claro e não é preciso dois pampers como eu acabei de fazer porque ela tem mesmo alta cobertura tal como ela diz que tem, não é? mas pronto, olha living and learning, como tu costuma dizer é isto é muito mais escuro do que eu, cada vez está mais escuro oh wow vou passar para os próximos dois passos que vão ser com dois produtos que são praticamente os únicos que não são novos vou usar como concealer um antigo da Clarke House que é um instant concealer, que eu gosto imenso e vou fixar o rosto e o concealer com o pó da Laura Mercier que é o Sunsetting Powder vou passar esta fase, esta fase vou passar esta fase à frente, rápido para passarmos então para os novos produtos afinal ainda vou usar um produto antigo, peço desculpa mas como eu começo sempre com o bronzer é com isso que vou começar então agora já que fixei o rosto todo e apliquei o concealer fiz um bocadinho de baking mas eu já vou retirar o resto eu não faço baking com muito pó, atenção ponho só uma cabelinha um bocadinho mais grossa mas depois eu tive chance anyways vou só fazer um bocadinho de vou pôr um bocadinho de bronzer no meu rosto com um bronzer mais antigo que é o Shadester de MAC este não é novo produto apesar de eu infelizmente usar aqui muito poucas vezes no canal quase podia ser novo mas pronto é mesmo um daqueles produtos que eu acabo por me esquecer dele imensas vezes mas pronto não é dos novos a seguir é que já vêm produtos novos mas agora ainda temos aqui um antigo mas pronto não quero passar esta fase do bronzer à frente porque I love my bronzer agora sim já estou com bronzer tenho só que tirar aqui os resíduos de baking muito rapidamente basicamente tirar o excesso ok e agora temos um blush blush ou iluminador porque eu não sei muito bem como é que isto vai funcionar na minha pele que é novo que é da coleção dos Blossoms Bloom Blossom acho que é assim que se chama eu comprei 3 produtos desta coleção já há algum tempo que alguma coleção da MAC e vocês sabem quem não sabe então eu fico eu digo já aqui que eu eu adoro MAC e durante muitos anos eu fiz tipo coleções mesmo de edições limitadas que tivessem não só produtos gires mas packaging gires e já há muito tempo que não havia uma coleção da MAC que me trouxesse tanta vontade de comprar os produtos isto para dizer então que eu comprei 3 produtos um deles foi este que se chama Highlighting Powder portanto assim de repente parece um iluminador mas eu estou com um feeling que isto vai ser tipo um blush topper ou um blush ou um blush iluminador não tenho bem a certeza o primeiro packaging é lindo love 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 deixa aqui aí no chão eu comprei o tom Fleur Real havia dois tons havia um mais dourado bronzeado e havia este que é um rosa basicamente mas que depois é super iluminador como vem mas isto pelo que me disseram na MAC onde eu comprei isto isto é tipo um topper ou seja é uma camada é um spray que foi posto por cima que é iluminador e depois o que está por baixo já não vai ser iluminador portanto das duas uma ou isto vai servir como um daqueles blushes mega iluminadores ou vai ser tipo iluminador no início e depois vai passar para blush ou então vai ser tipo um blush topper ou então bem não sei olha pus o pincel e já quase não tem a parte iluminadora não sei se estão a ver já só tem aqui que foi onde eu não pude o pincel scared será que eu quero pôr este spray no meu rosto ok olha vamos esperar que corra bem ok pronto isto é tipo um blush que tem uma pequena luminosidade e eu acho que esta luminosidade também só está aqui agora por causa do spray que ele tinha porque sinceramente o que está por baixo não tem spray nenhum portanto eu acho que isto vai se tornar um blush bastante normal neste momento é um blush com alguma iluminação eu exagerei um bocado porque os blushes da MAC são mega pigmentados e eu sei porque tem imensos da MAC mas pronto este como está noventão está tipo extra extra pigmentado vou só passar aqui com um pincel de pó grande para tentar amenizar aqui um bocadinho o que eu pus um bocado a mais ai mas olhem gosto de boias desta cor é um blush super bonito é completamente rosa mas é super bonito e tem lá está tem uma luminosidadezinha bonita I like como iluminador como isto tem uma certa iluminosidadezinha mas eu ainda assim quero iluminador nos sítios do costume vou utilizar este da Morphe que veio na caixinha do mês passado da Look Fantastic que é o Spark e vou pôr nas zonas em que eu mais gosto de ter iluminador e este iluminador é lindo intenso maravilhoso barato e só o utilizei uma vez para além de hoje portanto não é uma primeira impressão é uma segunda eu até gosto bastante do aspecto com que a minha pele está com estes produtos novos muito bem me likes it por fim vamos utilizar mais um produto novo para fixar o nosso rosto e vamos utilizar o Fix Plus que este pronto é um produto que nunca muda é sempre bom no entanto eles têm uma edição limitada agora desta coleção a mesma do blush portanto mesma coisa e este é só basicamente é igual ao Fix Plus normal ok simplesmente tem um packaging diferente e tem um cheiro diferente e eu como estou sempre a comprar a Fix Plus comprei porque eventualmente eu ia comprar um novo para substituir o meu que está a chegar ao fim e achei porque não como é um produto que eu uso sempre e está fiel assim mesmo mas com um cheiro diferente e um packaging giro achei que sim é um produto que eu já uso vale totalmente a pena este tem cheiro a Cherry Blossom portanto vamos fixar o rosto com Cherry Blossom hello ah aha ok agora estamos prontos vamos checar aqui o rosto muito rapidamente e agora vou fazer só as sobrancelhas muito rápido e para isto eu não tenho produto novo vou só fazê-las muito rapidamente e vou-me com o Benefit Precisely my brow e depois vamos chegar um bocadinho mais à frente porque os produtos de olhos são quase todos novos e eu estou mortinha por experimentá-los então aqui nos olhos temos muitos produtos novos e eu gostava de os experimentar a todos portanto como eu quero experimentar todos estes produtos novos há uma grande probabilidade do look ficar assim um bocado estranho porque quase todos estes produtos não têm nada a ver uns com os outros mas ainda assim eu quero experimentá-los portanto olha vou-vos mostrar os produtos primeiro e já vamos ver o que é que vai acontecer uma grande probabilidade deste look realmente ficar uma grande desgraça mas vamos experimentar um deles é uma das novas Supernova Shadows da Colourpop novas eu não sei se isto é bem novo novo mas pronto para mim é é novo exato porque eu acabei de comprar isto é em colaboração com a Kathleen Lights again e este é um rose gold bonito tipo supostamente estas sombras Supernova eu comprei um tom que pronto basicamente eu ia usar com bastante frequência que é um tom que eu facilmente uso no dia a dia mas eu queria essencialmente testar para ver se elas são parecidas às da Stila às Glitter & Glow ou Liquid Metals ou bem aquelas líquidas que eu já vos mostrei aqui no canal queria perceber até que ponto é que elas poderiam ser dupes uma da outra depois tenho um pigmento este sim comprei por ser da Kathleen Lights mais uma vez e comprei o pigmento da coleção do Zodíaco dela e comprei o pigmento do Signo Virgem que é o meu signo e é o The Maiden este pronto este é fácil de utilizar como é que seja como inner corner aqui no início do olho porque é tipo um esbranquiçado refletivo bonito portanto nem que seja só como iluminação vai ficar super bem com qualquer que seja o look portanto acho que não vai ser isto nem isto estragar o look no entanto há uma grande probabilidade da coisa correr mal com estes dois produtos que eu quero experimentar porque tem cores um bocado vibrantes no entanto vamos lá ver se a coisa se dá um deles foi o Liquid Liner da Colourpop que eles agora têm novos Liquid Eyeliners em caneta tipo caneta de feltro e eu encomendei um mas em vez de querer encomendar uma coisa mais normal eu decidi encomendar uma cor tipo fora do vulgar porque eles tinham tantas cores bonitas que eu pensei eyeliner preto é o que tipo a malta toda usa a toda hora e eu dei aspas que eu tenho 20 mil eyeliners pretos então eu pensei não desta vez já vais mandar vir uma cor diferente para experimentar então eu mandei vir a cor Try Me que é tipo o eyeliner vermelho estava-me a sentir inspirada com a cor ainda encomendei mais um dos Cringe Eyeliners eu já tenho um destes tenho o Mr. Bean que é um castanho e agora encomendei o Tom Boots que é passamos de um eyeliner vermelho para um eyeliner estes são os eyeliners não líquidos mas os endem em gel tipo caneta lápis vai partido pronto é um dos retratas e esta cor que vocês estão aqui a ver cor de rosa vibrante tipo fúchia e por fim como produto novo de olhos temos uma das novas máscaras estas eu sei que são novas não são só novas para mim mas são novas mesmo na Colourpop que são as primeiras máscaras pestanas da Colourpop e estas são as BFF Volumizing Mascara e esta pronto eu fui um bocadinho mais cautelosa e encomendei uma no tom preto normal acho o packaging amoroso é branco diz BFF Volumizing Mascara e depois tem tipo aqui a dizer BFF tem estrelinhas tem corações I like I really like tem uma escova muito parecida a Benefit Better Than Sex ou a L'Oreal Lash Paradise que é o tipo de escovas que eu normalmente não gosto mas que depois acabam sempre por me surpreender pelo resultado que dão portanto estou very excited eu vou só pôr uma cor de transição na arcada do meu olho vou pôr um castanho suave da minha tartelete que já não é nova mas quer dizer eu tenho que ter aqui qualquer coisa de transição porque senão isto pode correr muito a mal vou pôr tipo talvez este aqui misturado com este já vou misturar estes dois e vou pôr na minha arcada só para ter qualquer definição no côncavo na arcada e depois experimentamos logo os produtos novos e aí e aí e aí e aí Pronto, eu não vou elaborar muito o look porque esta constellation, esta sombra só em si é maravilhosa e já faz um shabam literal, portanto vou só passar para o liquid eyeliner da Colourpop, este vermelho que tem todo o potencial para estragar este look maravilhoso rose gold, mas sabem que mais? Vamos experimentar! Gosto! Sabem que mais? Mudei completamente de ideias em relação ao que eu achava no início. Eu achava no início que esta eyeliner ia estragar tudo. Sabem que mais? Me likes it! E o eyeliner é super fácil de aplicar. Sou capaz de comprar mais cores e estou completamente apaixonada. Uau! Ok, agora sim é que talvez a coisa vá correr mal quando eu aplicar este lápis completamente de cor-de-rosa na minha linha das pestanas inferiores. Portanto, let's pray for me! Vamos destragar tudo. Mas não faz mal porque este lápis é maravilhoso. Eu já sabia. Portanto, eu não sei para o que eu experimentei aqui porque eu já sabia que este lápis era bom porque eu já tenho... Estou a falar assim porque... Bem, vou tentar dar aqui uma solução deste look e vou espalhar... As cores que tenho na arcada, se calhar, vou espalhar com a cor que eu tenho na linha das pestanas inferiores de rosa. Para ver se a coisa se tornasse um bocadinho mais suave. Está muito estranho. Mas pronto, nós vamos para seguir e não vamos fraquejar. Vou aplicar o pigmento e vou molhá-lo um bocadinho. Vou molhar, aliás, um pincel com um bocadinho de Fix Plus. O meu Fix Plus novo maravilhoso com cheiro de Cherry Blossom, que cheira super bem. E vou pôr um bocadinho do pigmento da Maiden no meu canto interno do olho e depois vamos passar para a máscara de pestanas por fim. Agora que os olhos já estão feitos e até nem estão assim tão esquisitos, quer dizer, não tão mega coerentes, mas não estão assim tão esquisitos quanto eu achei que iam estar honestamente, tendo em conta as cores estranhas que eu tenho. Vamos utilizar um batom novo também da coleção Bloom Blossom ou Boom Boom Blossom da MAC. O batom é amoroso. Eu comprei a cor Framboise Moi e é tipo um tom matte, framboesa, avermelhado, lindo. Que, apesar deste look não ser muito coerente, eu acho que o próprio do batom vai entrar muito bem com o look, porque ele não é nem a cor vermelha do eyeliner, nem a cor rosa do eyeliner. Portanto, de um ou do outro, anda ali no meio, é tipo a mistura perfeita dos dois. Portanto, acho que até vai ficar muito bem aqui com este look. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Acho que ainda assim, por muito que eu não tenha comprado produtos para ligarem uns com os outros, tenha comprado completamente por instinto e por impulso, acho que o look até ficou engraçado. Ficou um bocadinho diferente do meu costume, mas acho que até, no final, as coisas até ligaram bem umas com as outras, ficou assim um bocadinho irreverente. Mas olhem, até, para quem estava a achar que o look ia ficar uma desgraça total por serem tudo coisas que não ligavam nada bem umas com as outras, acho que até gosto. E, honestamente, tenho a dizer que adorei todos os produtos. A única coisa que eu não fiquei 100% satisfeita foi com a base, mas foi única exclusivamente para o facto de ela ter oxidado muito, porque, de resto, eu estou a adorar o aspecto da base. Estou a sentir que fica bonita na pele, fica bastante natural. E agora é só ver até que ponto é que isto passa de uma primeira impressão para uma review e até que ponto é que ela dura bem na minha pele. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado de ver estes produtinhos novos que eu comprei. E se têm algum destes produtos novos que eu comprei, digam-me em baixo nos comentários o que é que acham deles. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.